Música 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 Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desta que é a quinta luta amadora do Federação Fight Live edição de número 12 A 1 minuto e 10 segundos do primeiro round, vitória por docaute de... Marcos Rodrigues Música A 1 minuto e 20 segundos do terceiro round, vitória por docaute do corner azul... Música 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 A CIDADE NO BRASIL